Vai ser realizada na região nordeste mineira mais uma edição da Expo Vales, a exposição agropecuária de Teoflotone. A iniciativa vai contar com cursos, shows e novidades para este ano. Fantoni Peço traz os detalhes da Expo Vales pra gente. Saulo Bernardo, nós estamos no Parque de Exposições Antônio Corrêa Marques, a Pampulinha, no bairro São Jacinto, em Teoflotone, onde acontece a 47ª edição da Exposição Agropecuária dos Vales, a Expo Vales 2023. Esse ano a feira tem, a exposição tem a participação de produtores rurais, tem seminários, tem também cursos para os produtores, também os seus colaboradores, mas também tem diversão com Parque de Exposições e shows que estão previstos, inclusive com um detalhe, Saulo, os organizadores modificaram na última hora a questão do acesso ao público. Agora as pessoas vão poder assistir os shows fazendo apenas na quinta e na sexta-feira, com o ingresso de uma caixinha de leite, uma caixinha de leite de longa vida, no sábado e domingo duas caixas, aliás, dois quilos de alimentos não perecíveis, então é a participação solidária da população, dos visitantes para poder ajudar as vítimas da chuva do início da semana. Então a expectativa, tecnicamente fala-se em 5 mil pessoas por dia, mas segundo o Vitor aqui, é mais de 5, não é Vitor? Vai ter mais de 5? Pois é, vai ter mais de 5 mil pessoas. Então participe, 47ª Expo Vales, no Parque de Exposições Antônio Correa Marques, em Teoflotone, a Pampulinha. Com as imagens de Vitor Cui e Fantônio Pesso para o Balanço Geral. Obrigado Fantônio Pesso, obrigado Vitor Cui.